fala galera que está falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de brashwood 2017 pedindo a dedicar a você galera se inscreva no canal deixe seu like galera para ajudar na divulgação do vídeo então galera no último vídeo a gente foi muito mal aqui eu não digo muito mal porque a gente vem atravessando uma fase mais ou menos quatro jogos 3 vitória nenhum empate e nenhuma derrota e uma derrota no campeonato a gente está aqui em quinto colocado aqui com 9 pontos temos que torcer aqui para o avaí o cristiano bruxo que perder para ele chegar aqui em segundo colocado em para tentar essa classificação e para final aqui do campeonato catarinense e se a chapecoense não terminar em primeira gente tem que brigar pela liderança do campeonato agora vai ser só jogo difícil vão fazer aqui cinco jogos galera porque é só faltava faltando cinco jogos aí para acabar o campeonato catarinense eu vou pegar o metropolitano vou pegar o avaí vão pegar o figuerenci vamos pegar aqui a equipe do crescimo e por último aqui contra o líder e aí do campeonato que a chapecoense e também no próximo vídeo lá foi uma estreia na série que a gente conseguiu o acesso né o ano passado então nessa temporada vamos jogar a série b para o nosso retrospecto e contra a equipe do metropolitano é boa em galera muito boa aí viemos aí de passeio três vitórias contra ele já teve da três vitórias e em cima deles sete gols de marcada e não fizeram nenhum gol na gente na temporada o melhor pra placar que a gente foi em 2017 foi 3 a 0 em cima deles e galera tá chovendo aqui em casa não sei se aí dá pra escutar no áudio está escutando a chuva mas tá chovendo se saiu um cheado no fundo é porque tá chovendo então é isso aí vamos aqui vamos aqui ó galera vai ser fora de casa o jogo fora de casa não gosta de jogar com o time ofensivo então não vou jogar com essa formação não lembro se eu salvei alguma forma não salvei então bora botar aqui no 352 aí contra a equipe do metropolitano rochis aldeia e leandro é esse vai ser o time então a reine vai jogar então no segundo tempo coloca que esse igor é eu acho que é esse o time da lei tá cansado então vou tirar da lei vou botar aqui vou levar tique aqui é esse aí só essa substituição ali e se vão que eu me contra a equipe do metropolitano vai ser um jogo fora de casa galera rola bola começa primeiro tempo ali contra a equipe do metropolitano 0 0 aqui por enquanto no primeiro tempo um pode ser um golzinho ali alto está amarelado ali aos 11 minutos aí do primeiro tempo 0 0 e a gol da gente ali rocha exabro pra cá e boa começamos muito bem aqui o jogo tem um expulso a nossa dor sem áudio de novo aqui eu conheci eu sei que vem acontecendo mas às vezes eu fico sem áudio ali para ver eu aumentei aqui bora ver se vai melhorar chover nosso time tá indo pinto eu não vou mudar ninguém vão que vão me precisar no tempo e a 2 a 0 escutei agora a zoada do gol 2 a 0 2 os gols ali de rocha então bora botar ele de novo galera pode ser reto e que aí na partida ali rochas corre na bola com em direção na bola pode dar uma cavadinha não cavadinha não posso quando eles dá uma cavadinha mas boa consegui 3 a 0 em cima da equipe do metropolitano que está com um a menos para tirar aqui esse rené bora botar aqui igor bora botar aqui esse meu campo no ataque vou tirar aqui no ataque tá cansado então vou tirar ele aí só pra poupá-lo aí para o próximo jogo deixar aqui um batedor deixa a coelha aqui pronto só aí é aqui tá cansada que também esse zubareff bora botar aqui muito esse júnior sutil e pronto só essas três substituição que a gente tinha 3 a 0 em cima da equipe do metropolitano novamente mais um pra cá elástico encontrei ele jogou muito aqui rochas três gols na partida jogou um boa a gente está precisando dessa vitória para ver que a gente está em terceiro colocado em um pegar o avaí que vai ser um jogo totalmente difícil vai ser dedicado a galera a galera vou deixar essa formação jogo muito bem com o metropolitano então vamos com essa aí para cima do avaí e eu vou fazer alguma mudança tirou aqui só entrou aqui alex 1 ao daí foi para o banco eu não sei porque ela é que o banco aí mas eu acho melhor botar ao daí no jogo porque é mais ofensivo né eu acho deve ser isso vou deixar o daí que como titular mesmo e está cansado aqui rocha tomara que ele joga o futebol impecável que ele jogou lá contra a equipe do do metropolitano é só essa mudança mesmo bom que vamos aí contra a equipe do avaí e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do avaí já é uma cara ali de nilson abre o placar em primeiro tempo empate a ligou olímpico é colhe da equipe da avaí teve um expulso ali foi deles em rocha então o armazicão a gente precisa dessa vitória vamos que vamos time vamos que vamos aí para cima do avaí e gente tá jogando tomando mal ela tá fazendo muito mal na partida vou deixar o time assim vão que vão é preciso no tempo dois a um ali para a equipe do avaí embora que fazer uma mudança não tá indo bem aqui o jogo agora vou botar aqui alex um ano sei porque ele está querendo botar ele prova dele pra ver bora também mudar aqui no ataque vou botar aqui marcelo cunha e o meu campo ou tirar que na laterais leandro sapete não deixa ele chover aqui só tem aqui mesmo a montar então bora botar aqui também bom que vamos aí pra esse restante do jogo e contra a equipe do avaí dois a um ali para a equipe do avaí vai acabar o jogo é a cara a gente tá muito mal aqui dentro de casa com ela um jogo pra gente ganhar e bem aí ele não consegue a vitória estamos ali com 12 pontos mas está só com um pontinho atrás deles aí a gente tem que ganhar agora para a equipe do figueirense precisando dessa vitória temos que ganhar esse jogo que vai ser o jogo fora de casa vou com essa mesma formação aí deixa eu ver aqui ó é não mudou ninguém então vamos que vamos aí contra a equipe do avaí está cansado aqui zubareff com certeza vou ter que receber ele no segundo tempo mas eu vou deixar ele porque era um volante que pode começar bem o jogo pensei vão que vamos aí contra a equipe do figueirense e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do avaí já é 1 a 0 ali do 2 a 0 ali não sei quem fez o segundo gol foi tudo também nossa tudo tá jogando muito bem no primeiro tempo 2 a 0 ali para a a equipe do figueirense jogo totalmente bom ali pra ele deixa eu ver aqui tá cansado aqui esse zubareff bora botar aqui cadê junio sutil junio sutil tem marcação deixa eu ver aqui tem marcação e finalização botar ele aqui e eu acho que é só essa substituição por enquanto vamos que vamos ver esse segundo tempo 2 a 0 ali para a equipe do avg não vem jogando bem ferrugem expulso deles ali então bora botar aqui três atacantes será a gente poderia botar três atacantes não acho que não é não pode ser pode ser pode ser ela volta aqui três atacantes contra a equipe do aí do figueirense chover nem vou adiantar aqui vou botar aqui esse sutil para cá ou daí para cá roberto aqui no meio e bora botar aqui esse marcelo cunha tem uma equipe do feliciano boto esse rochas pra cá e bota aqui marcelo cunha bom que vamos aí pra esse arrastante do jogo um jogo totalmente bom ali para a equipe do figueirense eles estão jogando pelo meio então bora pelas laterais bora ver se a gente consegue fazer alguma coisa 2 a 0 ali acorda que ela e marlisson bora pelo menos empate empata ali marcelo cunha pés o empate finalzinho do jogo a gente está ali em 4 colocado com 13 pontos três pontos atrás aí da equipe do avg faltando só dois jogos só duas voltadas aí para acabar o campeonato a gente tem que reverter isso aí então agora vamos pegar o segundo colocado aí que a equipe do avg vai ser dedicado então vou botar o time para cima da equipe do do criciúma aí vai ser um jogo difícil eu vou botar aqui no 3 1433 aí contra a equipe do avg então esse esse é o time bom que vamos aí para cima aí do time do criciúma vou deixar aqui pela lateral lateral pelo meio pelo meio deixa pelo meio vão que vão e esse galera rola a bola começa o primeiro tempo já é 1 a 0 a 2 a 0 ali se nem quem foi o primeiro gol 2 a 0 em cima da equipe do criciúma cadê o avg vai empatando ali qual o líder eu não me esqueci já quem é o líder parece que o avg aí né o avg aí 2 a 0 em cima do criciúma então vou deixar o time assim tá cansado aqui é maxi vou tá aqui henrique matos esse henrique matos parece que a esquerda vou deixar ele deixa eu ver essa é só essa substituição na zaga tá cansado muito ali maxi 2 a 0 em cima aí do criciúma o figuerense vai ganhando o avg vai empatando contra a equipe do inter de lajea 3 a 0 ali pra gente para ver que o avg mesmo está na liderança deles a gente está só um pontinho galera um pontinho ali da equipe do avg faltando só essa rotada a gente tem que ganhar torcer pelo spd ou empatar aí contra a equipe do do metropolitano vamos que vamos aí contra a equipe do criciúma do que tanto de cima não a contra equipe da chapecoense vai ser um jogo totalmente difícil está precisando muito dessa vitória para tentar e para essa final e contra a equipe da chapecoense vai ser um jogo fora de casa ainda precisando pela carga eu não sei qual time eu coloquei contra a equipe da chapecoense o retrospecto a gente só tem uma vitória 2 derrotas contra eles nessa temporada a gente perdeu contra eles então já que essa formação a gente caiu bem galera então será pode botar pra cima da equipe da chapecoense então é isso ai vamos que vamos aí contra a equipe da chapecoense e esse galera rola bola começa primeiro tempo ali é 1 a 0 ali pra eles Rossi Rossi abro pra cá quem é esse Rossi? nossa é o atacante que eu tava aqui no time botei pra fora não não é porque tem 29 20 24 anos ele tem é não é vou deixar assim a gente tá precisando da vitória agora eu sei que eu tô tô arriscando aqui tô fazendo acho que uma muita besteira mas tô jogando pelas laterais deixar pelo meio deixar equilibrado o jogo e a conseguimos ali pelo menos empate bora virar então é gol deles ali eu pensei que ia virar o jogo cadê o Havaí? o Havaí vai ganhando dois resultados totalmente péssimo pra gente a gente precisa ganhar então sei lá por para o Havaí perder eu vou deixar o time assim se a gente bota pela lateral a gente joga bem deixei pelas laterais vamos que vamos aí contra a equipe aí do da chapecoense 2 a 1 ali é conseguimos empate a gente precisa agora virar o jogo mas o Havaí tá ganhando o jogo viramos o jogo mas o Havaí ali é galera não conseguimos a classificação porque o Havaí ganhou lá para para a equipe do do metropolitano então galera a gente jogou bem aqui a o estadual ficamos ali acho que foi em terceiro colocado aí quase empatado aí contra com a equipe do do Havaí é isso aí então no próximo vídeo a gente vai estrear aí pela pela série B do campeonato brasileiro a gente jogou bem estadual a gente não jogou mal a gente não jogou mal estadual dá pra gente pra final dava mas quando a máquina não quer que a gente vá a gente não vai então esse aí próximo vídeo vamos estrear aí contra a equipe do Ceará pela série B aqui do campeonato a gente conseguiu acesso no temporada passada aí pela série 100 estamos aqui na série B agora vamos tentar o acesso aí para a série A gente conseguiu o título lá também da série C para tentar aqui também o título então esse galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe e na rede social galera e meus amigos e até o próximo vídeo fui E aí E aí